Sobre o poder da pressão Não há presença de estar em meio de aflito Nem ser refugiado em cada um Em busca da inspiração Não há luz que chega a ter Com a vida de uma estrela que a dente É sem a mente e o coração Não há presença Que existe uma força maior do seu guia Com certeza Estava em meio da noite no clarão no dia Chega nos anos de dia E o poeta se deixa levar para o seu guia E o verso de mim vem de uma melodia E o povo cor e saia E o povo é e saia E aia E aia E aia E aia E aia E aia E aia